Eu tinha um amigo, ele era corinthiano, roxo, e quando jogava o Corinthians, o que ele fazia? Ele se trancava. Meu pai era assim. Meu pai, ele não escutava, não queria saber do resultado pra depois assistir como se fosse ao vivo. Aí esperava e torcia como se fosse ao vivo. Só que a turma nossa sacaneava ele, telefonava e dava o resultado. Alô, alô, foi tanto. Aí ficava doido. E pior que ele atendia sempre. E ficava doido. Aí, um dia nós resolvemos fazer uma sacanagem, dar o resultado errado. Nossa, aí ele reclamava, vocês deram o resultado errado.